E eu queria convidar você, que louvou o Senhor com a sua boca, que louvou o Senhor com as suas palavras. Eu queria convidar você também a louvar o Senhor com suas ofertas, a louvar o Senhor com aquilo que Ele te deu. Igor, você que tem, você que não tem, estenda as suas mãos. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por essas ofertas, Senhor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Senhor, multiplica, Deus, dá em dobro, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, que todo esse dinheiro, Senhor, venha a ser para a Tua casa, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, aquele que dá com o coração grato, Senhor, abençoa a vida dele, Deus. Em nome de Jesus, amém. Te trazer. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a Ti. Cristo em nos reis, venho nos buscar. Leva a luz em Tuas mãos, pelas portas da cidade. Na nova Jerusalém, Tua noiva vai entrar. Eu queria saber aqui quem se batizou essa semana. Quem se batizou? Glória a Deus! Quem se batizou? Levanta a mão de novo. Dá um abraço a essa pessoa que está do seu lado, aí que se batizou. E eu queria chamar o melhor dessa noite. Deus falou com você no louvor. Foi maravilhoso. Mas não acabou. Deus tem muito mais para falar com você ainda. E Ele quer falar com você através da palavra. Que eu ia chamar o eleitor dessa noite. Explorador Tiago. Aplausos. Aplausos. Estenda as suas mãos. Vamos levar para ele. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa estar usando Ele como instrumento vivo, Senhor. Deus, que em nome de Jesus, Senhor, que Ele possa falar as Tuas palavras, Deus. Que da boca dEle, Senhor, venham sair, Deus. Palavras, Senhor, que venham abençoar a vida de muitos aqui, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Gostaram da paginação nova do culto hoje? Quem gostou? Dá um glória a Deus aí, bem forte. Glória a Deus. Tudo isso que nós fazemos... Alguém pode tirar isso aqui, por favor? Tudo isso que nós fazemos não é para Deus. Você sabia que tudo isso que nós fazemos aqui, ó, ajeitar as cadeiras de um modo diferente, o tapetinho aqui, a banda também aqui no meio, essa fumaça, toda vez que a gente vai fazer um culto temático, fazer um logo diferente, já viram o logo desse mês? Tudo isso não é para Deus, porque nada disso agrada o coração de Deus. Tudo isso é para você. Para você, porque nós queremos impactar a sua vida de alguma forma, para que você não vive numa... não venha para o culto, poxa, mais um culto, um culto mais uma vez, a mesma forma, poxa, mais uma vez eu vou para a igreja, mais uma vez a mesma pregação, mais uma vez os mesmos sermões, mais uma vez a paginação do culto, tudo do mesmo jeito. Então tudo isso que nós fazemos é para você, porque nós se importamos com você, porque nós queremos o melhor para você, porque nós queremos tocar o seu coração de alguma forma. Então depois, queria que você desse um abraço no seu líder, porque ele é parte de tudo isso daqui, principalmente o John e a Ingrid, queria honrar a vida deles, que estão mais à frente da decoração, pensando, quebrando a cabeça para fazer um culto de uma forma diferente, para que você chegue aqui, nossa, que legal, hoje está diferente, nossa, hoje parece aquele culto que eu vi lá no YouTube, mó legal, da Laura, nossa, hoje aqui, ó, tem fumaça, nossa, hoje tem uns globos, então tudo isso é para você. Honre a vida depois do John e da Ingrid, dá um abraço neles, amém? Sim ou não? Posso contar com vocês? Amém, glória a Deus. Então esse mês, nosso culto temático vai ser sobre Job. Job. Alguém já ouviu essa expressão? Job na vida cristã? Alguém? Ninguém? Job. Significa jejum, oração e Bíblia. Então repete comigo, jejum, oração e Bíblia. São os pilares da vida cristã. Não adianta você ser crente e você não praticar o jejum, a oração e a Bíblia. Não adianta você ser crente e não jejuar, não orar e não ler sua palavra. Então é para isso que nós vamos aprender um pouco mais sobre o jejum, um pouco mais sobre a oração e um pouco mais sobre a palavra de Deus. Amém? Eu espero que Deus fale muito ao seu coração. Então nós teremos hoje a primeira ministração que vai ser sobre jejum. Semana que vem nós vamos ter uma outra ministração com o discipulador Júnior. Creio que vai ser uma bênção. Ele também vai falar sobre jejum e consagração. Depois nós teremos duas ministrações sobre oração. Duas pessoas que eu amo muito, eu gosto muito. Pessoas de oração com propriedade para poder falar, te ensinar e edificar a sua vida sobre oração. E por último, o que eu mais gosto, sobre a Bíblia. Quem ama a Bíblia aqui? Está fraco. Se fosse para o Corinthians, se fosse para o São Paulo, eu queria que os meninos iam falar. Eu amo, glória a Deus, amém. Se é uma Bíblia, amém. Quem ama a Bíblia? Amém. Aí, agora sim. Agora sim, a gente vai ler muito a Bíblia hoje. Então, Lucas capítulo 4, verso do 1 até o 13. Já vamos começar a ler bastante. Já 13 versículos, logo de cara. Lucas capítulo 1, do verso do 1 até o 13. Lucas capítulo 4, do verso do 1 até o 13. Amém? E a gente tem que correr porque o tempo avança. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quarenta dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado ele, esteve fome. Verso 3. E disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, diz-lhe a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe um monumento, um momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe, vai de Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui. Verso 10. Porque está escrito, mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em coisa alguma. E Jesus respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então aqui a gente está falando sobre a tentação de Jesus no deserto. Creio que a maioria já ouviu essa passagem. Quem nunca ouviu essa passagem sobre o jejum no deserto? Jesus no deserto. Todos já ouviram falar, né? Então, Jesus foi ali tentado com três coisas. Jesus foi tentado para transformar pedras em pão. Jesus foi tentado ali para poder colocar Deus em prova. se lançando sobre um alto monte. E Jesus foi tentado também para prostrar em adoração a Satanás. Ou seja, o que Deus quer falar conosco sobre jejum? Jesus estava ali em jejum sobre 40 dias, antes de iniciar o seu ministério. Então, o diabo vai vir constantemente quando você estiver em jejum. Ele vai vir constantemente. Todos os dias que você estiver em jejum, em consagração a Deus, o diabo vai vir ali para poder desviar o seu foco. Ele vai vir ali para desviar o seu foco. Só que o primeiro tópico que eu quero ministrar é, o jejum te faz lembrar quem é o seu Deus. O diabo não estava ali tentando Jesus? Jesus não deu respostas para o diabo? Sim ou não? Então, vamos participar do culto. Não deixa eu sozinho aqui, não. Vamos participar do culto. Então, ali, o jejum de Jesus fez lembrar quem era o Senhor dele. Assim na sua vida também. Quando você estiver em jejum, o jejum, ele te ajuda a te lembrar quem é o seu Deus. Por exemplo, você está num momento de dificuldade, numa tentação, aí você está prestes a pecar, aí você lembra que você está em consagração a Deus. Isso te ajuda a se manter em santidade. Então, por isso que nós devemos jejuar. Porque o jejum nos faz lembrar quem é o nosso Deus. Que Deus é conosco, quem é o nosso Senhor. E a palavra Senhor, ela tem um peso muito forte. Então, vamos falar para o pessoal que está do lado. A palavra Senhor tem um peso muito forte. A palavra Senhor. Se você lembrar lá do período da escola, sobre o feudalismo, o Senhor era uma pessoa que não tinha vez ao escravo. O escravo, ele tinha o Senhor. E o Senhor é quem ditava a vida do escravo. E agora nós E agora nós somos escravos por amor a Deus. E o nosso jejum, ele nos faz lembrar quem é o nosso Senhor. Então, por isso que nós devemos jejuar. Porque durante o nosso jejum, durante o nosso dia, nós iremos lembrar que nós temos um Senhor, que nós não podemos fazer tudo o que nós queremos. porque a nossa vida agora é do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Próximo tópico. O jejum te traz poder. Abre em Marcos, capítulo 1, do verso 1 ao 8. Marcos. Marcos, capítulo 1, do verso 1 até 8. Está facinho, está antes de Lucas. Todos acharam? Amém? Amém está fraco. Então, vamos ler. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, Eis que eu te envio, meu anjo, ante a tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto, pregando o batismo do arrependimento, para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia, e todos os habitantes de Jerusalém, iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Verso 6. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo após, pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno, abaixando-me de desatar a correia das suas sandálias. Verso 8. Eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Aleluia, só um aleluia. Aleluia. João Batista. João Batista, é um exemplo muito bom de jejum para nós. Então, o jejum nos traz poder. A palavra de Deus fala sobre João Batista, que João Batista, ele era um homem consagrado. João Batista, ele vivia no deserto. Pensa alguém vivendo no deserto. pensou? Teve alguns dias dessa semana que fez muito calor, não fez? Muito quente, muito quente, muito quente mesmo. Imagine no deserto, todos os dias, onde é quente, todos os dias. onde que seu coco, ele queima todos os dias por causa do sol. Então, olha o naipe desse pregador. Vivia no deserto. Segundo aspecto da vida de João Batista, comia gafanhoto e mel silvestre. Já pensou você, a sua vida, comendo gafanhoto todo dia? Já pensou, Júnior? Você comendo gafanhoto todo dia? Tostadinho, cozido, a milanesa, com queijo, sem queijo, e mel. Mel é gostoso, né? Quem gosta de mel? Eu gosto de mel. Não muito, quem é enjoativo um pouco. Então, João Batista, ele era um homem consagrado. Esse é o segundo tópico da nossa pregação hoje. Que o jejum, ele te traz poder. A Bíblia diz, que João Batista, ele não ia atrás de ninguém. Uma multidão, ela ia atrás de João Batista.